Uma coisa que você falou no meio do caminho aí, é para quem os gamers de plantão que estão nos assistindo, é o do... Primeiro, quem não conhece também o Damian, ele é um gamer das antigas. É, nós só falamos de outra coisa, é verdade. Não, é, exatamente, você não explicou, nós só falamos de um gole gordo. Explique quem é você, vai. Cara, eu jogo videogame desde que eu me entendo por gente, porque eu mijei no meu primeiro videogame, meus irmãos ficaram puto. Mijou? Mijei. Como por quê? Mijou como? Mijou, mijou. Mijou de idade, meus irmãos não me davam atenção, foi lá e mijei no Top Game. Ah, mas foi para o posto do Top, então. Foi, porque eu queria atenção. Tá, velho. Eu tinha o Top Game. Foi lá e mijei. É. Então, aqui, você encaixava dois tipos de cartucho? É, eu não sei. Eu não sei como você tem pinto ainda, até hoje, porque depois de uma dessas... Não, meus irmãos queriam me matar. Inclusive, meus irmãos tentaram me matar, vou contar essa história aqui. Que coisa bonita, coisa de família, né, cara? Eu amo meus irmãos. São mais velhos, né? Com certeza. Estão presos? Não. Ah. Graças a Deus. Aí, o que acontece? Minha mãe chegou e falou assim, não, o Guizinho, ele fez isso porque ele quer a atenção de vocês, ele não sabe para que serve, ensina para ele. Aí começou. Ah, aí que você começou a jogar o Top Game. Aí quebrou. Estava quebrado, Top Game. Mijado. Mijado. É. É, explodiu. Faísca, beleza. Meu pai comprou um Phantom System. Eu nunca tive. Não, eu não tive, não. Eu joguei. Phantom Game mesmo. Aí comprou o Phantom System com aqueles cartuchos que... 89 jogos, aí tinha o Mario de Nintendinho. É. E aí tinha Pac-Man, Balloon Fight, vários jogos clássicos do 8-bits. E aí meus irmãos me ensinaram a jogar videogame. Então eu jogo videogame desde essa época. Certo. E... Você chegou a pegar o Nintendinho, então? Peguei o Nintendinho. Aí você estava com 30 e pouco, você não está tão novo assim. Eu sou de 89. Ah, então tá não tão novo. Aí eu peguei Nintendinho, Game Boy, Mega Drive. E aí em diante, sabe? O videogame foi minha vida, amizades, tudo na base de videogame. Pericleito jogou? Apanhei porque eu era o nerdzão da rua que só jogava videogame. Apanhou? Apanhei. Sofreu bullying? Sofreu bullying. Mas na nossa época, sofreu bullying era a parte da educação, não ser humano. Do homem, do homem. Ó, vou falar. É ruim sofrer bullying. É. Bullying é... Vamos ser aí criador de conteúdo do bem? Vamos. Bullying é ruim. Hum, pode falar. Mas foi bom. Foi, foi. Não, é ruim. Foi bom. Mas pra mim, eu acho que gerou um... Eu aprendi a lidar um pouco melhor com a vida. Certo. Crescer no subúrbio do Rio de Janeiro. E sofrer bullying me ajudou algumas coisas. Ah, você ser mais bruto na vida. É. Passar por cima de suas dificuldades. É porque... Batia nas meninas, nas crianças, não batia? Não batia ninguém. Ah, eu não sei. Eu apanhava. Eu tô te testando, tô te testando. Talvez você caia em alguma polêmica, entendeu? É pra dar corte, é pra dar corte, é pra dar corte. É que pode... Galera, vocês podem cortar e pegar um sim. Sim. E aí vocês fazem um clipe. Fala só sim. Ah. Não. É, foi pra o... Ah, é. Escapou. Escapou. Ou será que não? Ah, e batia nas meninas, nas crianças, não batia? Sim. Você vai morrer até Natal. Você que não vai morrer até Natal acabou de assistir um corte oficial do canal de cortes oficial de Toma LeCast. E aproveita e também vai assistir os episódios completos do nosso canal no YouTube Toma LeCast. Toma LeCast, não bela, não bela, não bela, não bela. Toma LeCast que é deixa 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 . Ha, ha, ha! Ah, ha, 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 ha!